Foi tranquilo. Agora queremos saber dele, do nosso anfitrião do Emmy, porque o Emmy está quase aí, está chegando e ele já está se preparando. Então, Xaroka, como está os preparativos para o Emmy? Como você está passando esses dias? Como você está se preparando? É verdade. O Emmy agora é 19 de setembro, está chegando. O Bubu está falando disso porque a gente está recebendo mensagem, né? Lembra no Oscar que eu fiz aquele merchan de Heineken ao vivo ali durante os comerciais? Mas está pintando o merchan de outras marcas aqui para o Emmy também ao vivo. A gente está começando a conversar, a gente está dando ideia. Então, pode ser coisa legal aí no intervalo. Mas nesse final de semana, cara, eu fiz uma coisa que voltou às origens do Michel Série Maníacos. Porque o Série Maníacos começou com o site, né? A lesão estava lá desde o começo. E o Série Maníacos site, ele sempre teve esse ângulo mais jornalístico e não de youtuber, de apresentador. Era um negócio ali pelos bastidores. E eu sempre gostei muito disso. Eu sempre gostei do lance do jornalístico, dessa nossa área que a gente trabalha. E há uma semana, eu fui convidado para ser parte do credenciamento do TCA. O TCA é um, cara, é um evento anual para a imprensa. É um tour que os canais fazem, especialmente para a imprensa americana. E agora, na pandemia, o TCA se tornou internacional. Então, alguns canais tiveram a oportunidade de credenciar a gente outros veículos de notícia, de entretenimento, de séries e filmes. fora dos Estados Unidos, porque agora é só ligar lá no Zoom. O painel vai ser tudo online. E, cara, eu fui convidado para ser credenciado do painel de um canal em especial, da TV A Cava Americana, que eu adoro esse canal. A lesão também adoro, é que é o Showtime. O Showtime, que é a casa... Porra, as séries que a gente ama. Dexter, Homeland, Billions... The Affair. The Affair, Shameless. Tem muita série que a gente já assistiu, que a gente assiste, que a gente gosta pra caramba. E aqui no Brasil, agora, o Showtime tem uma casa oficial, que é o Paramount+. Então, o Paramount+, a assessoria, fez toda essa ponte pra eu participar dos painéis do Showtime, que incluem a nova temporada de Dexter. A nova temporada de Dexter vai estrear daqui uns três meses. Tá longe ainda. E o que acontece quando você é credenciado pra esses painéis? Eles mandam lá a lista, ó. Nós vamos ter aqui o painel de American Rust, a nova série do Jeff Daniels. Nós vamos ter aqui o painel de Yellow Jackets, a nova série sobre um time de futebol feminino que cai no Himalaia. Elas ficam lá isoladas por um ano, meio que formam uma tribo canibal, mas são resgatadas. A gente não sabe o que aconteceu, tal. E nós vamos ter o painel de Dexter, com o Michael C. Hall, com a Jennifer Cardiff, com a turma toda. E pra você estar por dentro do que vai ser comentado, segue os episódios dessas séries pra você assistir. Então, eu tenho aqui o prazer de comunicar com Alexandre Bonfá. Você assistiu o Dexter? Eu fui uma das primeiras pessoas do Planeta Terra a assistir o primeiro episódio da nova temporada de Dexter. Pra você ter uma ideia, o episódio não tava nem 100% finalizado. E eles avisam, a versão final que vai pra TV ainda é outra, porque faltam uns efeitinhos visuais, mas faltam uns letrins, uma trilha sonora e tal. E assim, eu não posso falar nada. Eu não posso falar se eu gostei, se eu não gostei, se é ruim, se é bom. Não posso dar nenhum spoiler, porque eu tô sob embargo. Mas só o fato de eu ter visto a nova série do Jeff Daniels, visto essa Yellow Jackets e ver o primeiro episódio do Retorno de Dexter, cara, foi um negócio que eu sentei assim no final de semana pra assistir. É tão lindo, sabe? O ruim é assim, é que fica o meu nome na tela, né? Aquela marca d'água, Michel Arouca, no meio da tela. Porque se vazar, a FBI vem na cola do Chechel aqui pra enfiar no botico. E é aquele negócio também, eu não falei pra vocês antes, porque eu tenho um play no meu nome e eu não posso compartilhar, né? Então, pô, eu queria, eu queria, ó, assiste aí pra gente fazer uma review e tal, mas esse não pode. Mas, cara, é que Dexter já foi a minha série favorita da vida. Na época da segunda temporada, Dexter era a minha série favorita. Eu fiz reviews. A quarta temporada foi a melhor de todas, cara. Não, mas na segunda eu já falava, Dexter era a minha série favorita da atualidade. Já falava nas rodinhas de amigo, assim. E eu escrevia, você viu os de Dexter pro Série Mania. Então, é uma série que eu tenho muita paixão. Eu vi o Michael C. Hall ao vivo na Broadway, no Hagrid and the Angry It. Sabe, eu amo o Michael C. Hall. Então, puta, cara, foi uma sensação tão boa voltar esse mundo. Porque, assim, existe o pé atrás. Caralho, Dexter vai voltar. Aquele final horroroso, o que eles vão fazer e tal. Mas, quando você dá o play e você vê ali o Dexter Morgan de novo, sabe? É uma sensação tão boa retornar esse universo à lesão. Inacreditável. Xerxel, você que já um dia me chamou de lenhador satânico, só por isso eu acho que eu deveria também ter ganhado um acessinho pra assistir o primeiro episódio de Dexter de volta, né? Já que eu sou lenhador satânico, pelo menos de Dexter, né? O resto eu espero pra assistir depois. Mas imagina, eu já assisti uns pilotinhos obscuros adiantado aí já. Caraca, cara, muito bom, cara, muito bom. Agora aí eu não tenho.